Seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Bande Imóveis. Bom, aqui eu tenho excelentes oportunidades para você fechar um ótimo negócio. Aqui tem um imóvel que você tanto sonha. Então, o Bande Imóveis está começando agora. E para começar muito bem, o nosso Bande Imóveis de hoje, olha só essa oportunidade. Linda casa para locação. Localizada na rua Carlos Maurício Duarte, Parque Tarumã. Possui três quartos, sendo uma suíte. Sala, cozinha, edícula e demais dependências. Área construída com mais de 99 metros quadrados. O valor do aluguel é especial. Agende uma visita com a equipe da Imobiliária Sandri e alugue já esse imóvel. 3224-5632 ou 9-9101-09-06. E aí E aí Estou agora em uma belíssima casa aqui no condomínio Porto Rico Resort Residência em Porto Rico. Zé, fala pra gente dessa belíssima casa. Impecável. Ela compõe o glamour que Porto Rico merece. Cinco suítes, uma área de 540 metros de terreno, 310, 320 metros de construção. Impecável. Fora a piscina, né? Pra área de lazer com amigos, familiares. Isso não podia faltar. Uma magnífica piscina que proporciona momentos maravilhosos. Aquela cervejeira, aquela cervejinha gelada, um big de uma churrasqueira. Tudo que há de bom, de melhor e necessário está aqui nesse produto. Sem falar também que a casa é toda amobiliada, decorada. Toda amobiliada, decorada. O cliente vai trazer apenas a roupa dele, aquela roupinha pessoal e nada mais. Ah, traga a cervejinha e a carne. Passa o telefone e o endereço pra gente. Estamos localizados aqui no Porto Rico Resort Residência, no Boulevard. Tá bom? Aqui na rodovia. E o telefone é 44 99146 5058. A venda esse ótimo terreno, localizado na cidade de Itambé, próximo ao centro da cidade. O terreno é de esquina, possui 312 metros quadrados e está quitado. Não perca essa oportunidade. Ligue agora, 99989 0055. A venda esse ótimo terreno comercial, localizado em ponto estratégico, na rua Colômbia, esquina com a avenida Frank Delano Roosevelt, no Jardim Alvorada. O terreno é perfeito para a construção de mercado, oficina e demais comércios. Área de 4.745 metros quadrados. O valor é especial e aceita 30% em permuta. Não perca essa oportunidade e venha conhecer. Agende uma visita com a equipe da Imobiliária Sandri. 3224-5632 ou 9901-0944. Você já comprou o seu terreno? Ainda não? Então vou mostrar para vocês o Jardim Gambini. Um empreendimento com infraestrutura completa. Localização privilegiada. Há dois minutinhos você já está no centro da cidade. Está localizado na avenida Joaquim Duarte Moleirinho, entre a avenida Nildo Ribeiro da Rocha e Contoro no Sul. Ao lado do Jardim Itália, próximo ao NIC, o mais novo centro médico de Maringá. Pertinho de escolas, supermercados e demais comércios. Com infraestrutura completa e monitoramento 24 horas por câmeras. Lodes comerciais e residenciais a partir de 300 metros quadrados e liberados para construir. Inclusive, tem terrenos liberados para verticalização. E um diferencial aqui no Jardim Gambini é que você pode financiar o seu terreno e a sua casa juntos. Aqui você constrói a sua casa do jeito que você quiser. E quem proporciona tudo isso é a Val Financiamentos. Exato. Existe a possibilidade do financiamento do terreno somente e também da construção. Se por acaso você já comprou o terreno aqui e quitou, você pode financiar a construção. Ou se você quer fazer o financiamento do terreno e também financiar junto a construção, também é possível de fazer. E é o mesmo processo para mim. Eu vou te orientar desde o início da primeira conversa até o final desse processo. Então é muito fácil mesmo, né? A pessoa não pode perder essa oportunidade. Não pode perder porque assim você realiza o sonho de comprar o imóvel e ainda construir do jeito que você quer. Não precisa comprar ele do jeito que um outro construiu sem pensar no teu jeito de ser, como você gostaria que fosse esse imóvel. É por isso que a gente está aqui, para facilitar a sua vida. O nosso trabalho é fazer o financiamento para você. A gente só te pede os documentos e você traz para mim e eu faço para você. Venha conhecer. Visite o plantão de vendas no local ou ligue 99972-2444 ou 3034-8835. A Imobiliária Sândalo está com uma ótima oportunidade de locação. Lindo sobrado, com uma suíte com hidro, closet e sacada. E mais dois quartos. Cozinha planejada estilo americana. Sala de jantar. Sala de TV. Espaço gourmet com churrasqueira e amplo espaço externo. Área útil de 200 metros quadrados. O imóvel está localizado na rua Pastor Rodrigues de Melo, esquina com a rua Ametista, no Jardim Império do Sol. Gostou? Então agende uma visita com a equipe da Imobiliária Sândalo. 4009-1331. Vista privilegiada. Segurança. Ótima localização. E lazer completo. Seja muito bem-vinda ao Royal Garden Resort Residência. Um dos melhores condomínios às margens do Rio Paraná. Possui espaços exclusivos e infraestrutura completa. Com piscinas adulto infantil, ciclopista, pista de caminhada, campo de minigolfe, pet parque, marina, trapiche, pir, rampa náutica, parque infantil, pista de cross e BMX, pista de skate, quadras de beat tênis, de tênis e polo esportiva. Quiosques com churrasqueiras, espaço zen e muito mais. A localização é privilegiada. Na rodovia que liga Porto São José a Porto Rico. Venha desfrutar desse paraíso com a sua família. Aproveite as condições especiais de pagamento. Agende uma visita e venha conhecer. 9 9975 1669 Olá pessoal, hoje estou aqui ó, na frente do terreno do Blank. Isso mesmo, o lançamento da Constituição Ajuste está fazendo o maior sucesso no coração da Zona 3. Eu estou aqui na rua Inhaúma, pertinho aqui do Sintra. Último empreendimento entregue por eles, vendido 100%, sucesso, as pessoas estão morando, satisfeitas. E eu vou falar hoje tudo a respeito do Blank, nós vamos mostrar decorado. E eu vou demonstrar para você que quer poupar por mês, quer dar um upgrade no seu imóvel, quer comprar o seu primeiro imóvel também, que o Blank é um empreendimento completo. Tem até quadras de beat tênis, tem muita coisa bacana e você vai gostar demais. Eu estou aqui ó, na frente do terreno. E você, que quer oportunidade de passear o Sintra de Semana, dá uma olhada como essa rua é tranquila e você vai adorar trazer a sua família para investir e morar aqui no Blank. Vamos lá? Vamos conhecer o decorado. Pessoal, chegamos e o que a gente nota? Essa integração total entre cozinha, a sala de jantar e você vê que a composição com essas cadeiras foi muito legal porque dá o conforto de uma sala de jantar, mas também para o dia a dia, para o café da manhã, para o lanche da tarde. Aqui a gente tem uma sala integrada, uma sala de TV. Você vê que cabe bastante gente. Esse decorado ficou muito legal, com toda essa marcenaria que foi, encobriu todas as paredes. Muito bacana, o estilo de pintura. E aqui a gente já está integrado com a sacada, ó. A sacada do Blank é realmente uma sacada, parece que de um apartamento de 100 metros, pessoal. O Blank tem 79 metros de área privativa. Você pode escolher uma vaga, você pode escolher duas, você pode escolher duas vagas paralelas. Você pode escolher entre 3 quartos e 2 quartos. Então é uma planta flexível, um apartamento super bem, super bem organizado. Eu estou aqui na sacada, então a gente tem a churrasqueira, a pia, esse sofá em L que você pode aqui também posicionar uma bancada. Você pode colocar banquetas, você pode colocar mesa no canto. Então realmente é muito tranquilo para você organizar o apartamento conforme você queira. Um quarto. E à esquerda, uma suíte super legal. Vocês vão ver aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado aqui do Blank. E não percam a oportunidade de visitar o decorado. Tem muito importante você vir decorado, nem que for para passear. Até a próxima. Para você que busca conforto, tranquilidade e ótima localização, A imobiliária em Gaville tem esse ótimo apartamento à venda. Localizado na área central de Maringá, na rua Arthur Thomas, no edifício Arthur Thomas. O imóvel possui 2 quartos, sendo uma suíte master. Um quarto reversível. Duas salas. Sacada com vista privilegiada. E duas vagas de garagem. Área útil de 116 metros quadrados. O valor é especial. Venha conhecer. Agende uma visita agora mesmo com a equipe da Imobiliária em Gaville. 3026-7675 ou 9-9702-3185. Para você que busca tranquilidade e ao mesmo tempo, muita aventura e lazer. Só que em Porto São José tem tudo isso e muito mais. Além disso, para você que quer investir ou morar aqui, conheça agora o Mirante São José. Um grande empreendimento da loteadora CSJ. Um loteamento bem localizado, em frente ao Porto de Areia, na entrada de São José. Terrenos comerciais e residenciais a partir de 200 metros quadrados. E infraestrutura completa. Venha viver momentos incríveis com a sua família. Visite o plantão de vendas no local. Ou ligue 3024-0283 ou 9-9910-1283. Venha viver momentos incríveis com a sua família. Transcrição e Legendas Pedro Negri E o Band Móveis de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e te espero no próximo programa. Tchau!